Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos pelo oitão mais uma vez. O dia todo, galera, eu tô andando com esse carro aqui, eu não peguei o Mustangão ainda, né? Deixei pro Bob ali aproveitar um pouquinho, tá ligado? E tamo de velho então aqui porque eu passei aí, né? Três dias aí sem andar de carro. E quando, mano? Eu fico longe desse carro aqui. Hum, o bagulho é louco. Mas o problema é que eu peguei o carro justo no horário de pico. Olha só, trânsito pra tu quanto é lado aí. Olha quem tá com mais aí também, ó. Então galera, o que que vai ser hoje o vídeo, mano? Eu convidei todos os rapaziada das antigas que gravou comigo, tá? Que conseguiu, né? Vamos dizer sei, comprar um carro. Então evolui, tem que crescer o canal, né? Convidei todos. É, o Nigo, o Nigo, o Nigo. Não foi, o Restain não comprou, né? O Bigodinho não comprou, né? Não, o Murcia comprou. Ah, o Murcia eu convidei. Comprou a BM. O Nigo comprou o áudio. Ô, você não me convidou pra ir comer um HB20. Não, mas aí é carro. É, o carro vamos dizer. Ah, tá. Como é que eu posso dizer? Não, mas você tá no rolê, não tá? Não, mas você tá no rolê, não tá? Ah, mas não com o meu carro. Não, mas... Diminuindo o meu... Não, não, diminui teu carro. A gente não decidiu isso agora? O rolê agora? Não decidiu. Ó, eu tava na praia e eu falei, mano, sabe uma coisa? Vou mandar mensagem pra galera. Mandei pro Bini, mandei pro Douglas, que são ativos, vamos dizer, no rolê, né? Você manda mensagem, ah, vamos, não tem, não falar que não. Tem hora. Não tem hora pra rolê. Tá bom, colou. E é isso, mano. Tá com o carrinho, né, agora, né? Que grava, né? Ou tem mais algum? Não tô lembrando. Tem o Thiago, o Thiago é lá na... É o Thiago, mas o Thiago é longe pra cá sair pra chegar. Então, galera, chamei eles. Vamos colar. Tá vindo o Juan também, que é youtuber. Tem lá o Geteco. Então, vamos colar ali no zoológico, vou mostrar o carro pra vocês. E vamos dar o rolêzão. O Jack tá vindo aqui atrás, com o Mustangão. Então, o dia todo, galera, já foi um tango de gasolina. Olha o trânsito que tá aqui, mano. Jesus amado. Vou ter que desligar essa câmera, porque nós não... O que vai acabar aqui, cara? Ah, você não vai me ensinar a andar nesse Mustang, não? Você sabe andar. Lembra do Fusca? Aham. É mais ou menos parecido. Só que é o duplo de força, né? Mas tem que controlar a embreagem, tem que acelerar na arrancada. Tá bom? Bem facinho. Mas lá no zoológico, eu vou deixar você andar pra ver como é que você vai desenrolar. Fechou, família? Deixa o likezão, se inscreve no canal, eu vou mostrar a evolução dos moleques. Vai ser bem interessante esse vídeo aí. Fechou? Vamos lá, esperar esse trânsito ir embora. Meu, cara, olha o horário, o horário que eu fui marcar o rolê. É, né? Três horas da tarde, mano. Que é mais nada. Como a gente tá nos Estados Unidos da Europa, é três horas, né? O sol desse foi. Tá tendo um eclipse aqui, né? Aí tá assim, galera, o tempo. Olha o sol aqui, ó. Olha o sol aqui, tá vendo? O eclipse acabou de tampar ele, mano. Tá vendo aqui? Fechou? Vamos acelerar, família. Estamos chegando aqui já. Bem provável, galera, que ninguém chegou ainda no rolê, mas o ponto de encontro é que nos ou, né? Mas como esse trânsito aí, eu marquei o encontro agora, né, mano? Não vai ter ninguém ali, acredito eu. Mas vamos esperar, né, filho? Tamo... Vamos aguardar aí, né, que eu vou te dar, velho. Uxi, maria, o sol... Ah, o sol me conta aí, mano. Ah, não acredito, né? Vou virar aqui, nem que eles vêm atrás. Eu tô com um escurão ainda, né, mano? Que eu só ando chavoso. Ixi, acelerei ainda assim, querendo. Não, não, é aquele ali, acho que eles não vão vir atrás. Não vieram. Agora nós vai ligar a luz, eu acho. Não enxerga nada aqui, ó. Escutou? Escutou um animal silvestre, ó, acho que estão lá já. Desliga essa luz aqui, meu amor, por mim. Desliga essa daqui? Desliga essa aí. Não, não enxerga nada aqui. Dá pra enxergar nada, mano? Ah, acho que é o Jack. Nossa, velho, meu zóio tá queimado ainda pra ajudar. Ih, cara, tem quanto caminhão aqui, que da hora, velho. Ô, Jack, vem cá. Para aqui, viado. Dá luz. Tem quanto caminhão ali, galera? Vem onde nós vamos estacionar os carros. Mas vamos esperar eles saírem, que é que é que eu e vamos ali filmar o caminhãozinho. A gente quase nem gosta de caminhão, né? Né? Já vou ali mesmo, na caruda. Quer ver, ó? Ó, tem os molequinhos lá filmando os caminhões. Vamos passar filmando lá só pra eu mostrar pra vocês, sabe? Os bravos. É um 360 dos caminhões. E aqui, galera, olha só o rabino, esse caminhão erguido aqui, ó. É? Olha aí. Olha a bundinha empinada. Nossa, que coisa linda, mano. Caramba. O que é que eles estão filmando ali? Nossa, mano. Acho que eles estão filmando. Eu caguei com o rolê desse. É? E aí, caminhãozão, hein, mano? Olha esse aqui, que louco. Tem que ver o check. Porém, nós estragou o rolê desse. Ó. Ó, não. Ai, que da hora, velho. E eu estraguei o rolê desse ali, galera. Eles estavam filmando, o maluco lá de bike lá, ó. Ele estava fazendo uma, tipo, um gimbal, sabe? Nossa, mano. Eu caguei com o rolê dele. Ele estava fazendo um gimbal de bike. Ai, eu estraguei uma filmagem. Vamos parar aqui, galera. Esperar os moleques chegarem. Vamos ficar camufladão no escuro. Hã? Para aqui, ó. Vamos parar aqui. Esperar o caminhão sair de lá, que daí ele está saindo lá. Ah, aqui o cara está filmando. E aí, patrão? E aí, patrão? E aí, velho? Só de boa, meu filho? De boa. Nós estávamos filmando as naves ali. Acho que estragou a sua filmagem. Acho que foi mal, hein? Capaz. O meu é o pequenininho aqui. É, eu fui lá filmar ele, cara. Pô, está doido. Eu gosto de caminhão pra caralho. É? Eu vi aqui com o piazinho que filma ali. É daqui de Balneário, tá ligado? Aí, nós paramos ali. Eu falei, nossa, que nave, cara. Que honra. Não, massa. Eu fui ali e já, pô, filmei o caminhãozinho. Coisa linda, mano. É, agradece, né? É teu pequenininho ali. É meu pequenininho. Que louco, né, cara? Show de bola, hein? Estou tentando correr agora, aumentar um pouco mais a altura. Depois, eu acho que dia 11, vou estar aí. Meu irmão mora aqui. Pode crer. Aí eu vou vir aqui pra dar umas filmadas de volta. Irada. Eu vi, porra. Acho que atrapalhei a filmagem ali. É, capaz. Eu já meti a câmera. Eu estou me alugando. Ah, eu meti a câmera e nem que vou ao check. Falei assim. Vai, depois nós acertamos. Não, tá certo. Marcar um, fazer um encontro pra rapaziada aí também? Tá certo. Satisfação. Tem canal no YouTube também? Não, tem, né? Instagram? Tem. Fala o Instagram pra galera aí. É... Carlos Rombo. Trânsito Rombo. Chama aí, galera. Olha o editor. Coloca aí, ó. O Instagram dele aí. Beleza? Marca nós lá. Marca sim, cara. Vai estar no canal. João Tão Santos aí o canal. Devorou. Vou te dar uma olhada lá. Beleza. É isso aí, galera. Chegou a galera aí, ó. V8 aí, pá. Mustangão ali. Quem chegou aí? O Vini. Chegou o Vini? Ah, Vini, niggas. Ô, Vini. O que é aí, fio? Hoje o vídeo vai ser mostrando a evolução. Eu tô vendo um bagulho que eu não tô acreditando. Desce o carro aí, patrão. Meu Deus, é um cavalo ali na frente? Cavalo. Caralho. Caralho. Nossa senhora, meu irmão. Galera, pra quem não sabe, o Nigo lançou o brabo também, ó. Lancei, tio. Será que você sabe o carro que é, ó? É um FUCA. Que louco isso aí, né, cara? Top, né, mano? Nigo lançou o Audi A4. Tá só o cano, né, mano? Não, tá com o carro de novo. E cadê a nave, patrão? A minha nave? Tá parada ainda? Meu Deus. Tá reformando? Tá reformando, mas tá vindo. Pô, galera, em breve eu quero toda a rapaziada com os carros aí, ó. Né, mano? Pra nós filmar a evolução, porque, pô, tá veio do esgoto. Daí agora nós estamos assim, né, né? Meio estranho. Esse carro parece do japonês do The Walking Dead, fio. Mano, esse carro é bravo. Deixa eu apresentar o Mustang a fazer aqui? Apresenta, fio. Olha aqui, mano, que louco. Senta lá dentro pra você ver, véi. Tem três farol aqui atrás. Só vê. Senta aí dentro. Vem, 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 vem a frente aqui. Depois nós mostramos ali dentro. Vem, vem, vem a frente dele aqui. Olha aí, ó. A China Rise, mano. Caralho, é manual? É verde, é luz ou é... É verde. Não sei bem, mano. É verde, né? Mano, esse aqui vai pro drift, tá? Chega aí, chega aí. Ó, tá originalzinho? Tá no ventilador ainda? Deixa eu mandar o Vinílio. Chega aí, ó. Entra lá, pai. Fica à vontade. Ó, entra aí, entra aí pra você ver. Dá uma lenta aí, já. Nossa, viado. Dá uma lenta no bichão, hein? Viu? Nosso amigo, djengue. Deixa eu ver se tá... Manualzinho, mano, é pro drift. Tá aquele pau, dá uma lenta aí. Ele tá no ventilador, tá, mano? Não precisa, tá no neutro já. Pode tirar da... Cara, que viagem pesada, né? Ah, é pau, né? Durão, né? Ó, Dali. Vai. Deixa eu ver se fica ajeitado aí, ó. Caralho. Caralho. Mano, imagina agora no drift, esse bichão, entrando. Você vai ter coragem? Mano, você viu... E o barulho tá normal? Não, tá original. Original? Original. Agora já viu os... É igual o Camaro, mano. É V8. Meu Deus, cara. É aspiradão, mano. 400 cavalos. Vamos dar uma volta? Pode, mano. Pode dar um rolê lá. Só que espera aí, chegou mais o moleque. Deixa eu mostrar o carro preso, deixa eu ver se vocês vão dar uma volta aí. Foda-se eles. Não, mas espera aí, cara. Não, foda-se eles. Foda-se. Deixa eu mostrar, vamos ver quem que chegou ali. Foda-se, mano. Chegou o Juan aí. Veio de Getão, achei que você ia vir do Geteco, mano. Pois era, eu ia trazer o Geteco, velho. Ô, mano, eu já tô vendo ali já. Ô, que isso, mano. E esse que tá berrando ou não tá no original? Esse que tava original. Eu deixei original, silencioso, né? Pois é, mano. Poxa, minha galera toda aí, pá, né? Vamos marcar um rolêzão. Primeiro rolê contigo, né? Primeiro rolê, primeiro rolê, mano. Pô, nós falamos justo na área que tá em movimento pra caramba. Mano, tu viu como é que tá, velho? A cidade tá cheia, né? É o Vini que tá ali? É o Vini, cheguei aí. Não é possível. Não deixa então no teu carro. Olha aqui atrás, senhor. Que susto. Já quebrou o carro já, velho? Ah, que susto. Nossa, e aí? Como é que tá? De boa? Mano, olha isso aqui. Que tensão, velho. Tranquilo? Pô, que susto, mano. E aí, Pia? Tranquilão? Mano. Ô, deixa eu dar a volta. Mano, fica à vontade, pô. Só que assim, ó. Só não vacalha, porque senão os homens pegam a nós. Daí é paliço. Tem que vai ficar. Tem leão ali embaixo ali? Tem, mano. Aperta naquele botãozinho lá pra você ver, ó. Esse? Aperta aí. Olha que louco, mano. Não é possível, mano. Caralho. Caralho, velho. Tem luz. Caralho, parece uma balada. Da hora, né? Isso é doido. Caralho. Nossa. Mano, assim, ó. Esse aqui é chucrão, mano. Tem que sempre manter em linha alta, sabe? Senão ele dá uma pipoca. Pode crer. Vai lá pra você ver. E o giro dele, você vai ver que é longo, mano. Primeiro e segundo, né? Nossa. Que embreagem pesada. É igual o dia de golzinha? É mais ou menos isso. Sim. O motor sempre cheio. Louco, né? Você é louco, mano. Ô, e o Geteco, mano? O Geteco eu não trouxe, velho. Me trouxe o Geteco. Ah, não? Eu queria ver aquele carro lá, velho. Pois é, né? Eu tenho que trazer aquele carro. O Getão tá na ave. Deixa eu ver esse carro aí. Ih, mas tu tá com as madeiras ainda? Não, agora eu tô com o cano. Mano, tamo filmando até sem luz aqui. Abre aí, abre aí. Caralho, aquela luz verde. Ele tá animal. Tá bem, é bem, mano. Vamos ver como é que tá dentro desse carro aí. Tá cheio de coisa. Pode tirar a câmera. Ó, parece uma... Mano, agora é um cano, não é uma... Agora é um cano, é uma madeira. Parece uma luz de banheiro aqui dentro, né? De tão forte, né? É tão bonitão que eu tinha. Vou andar com ele, mano. Mano, dá um rolezinho. Entra ali, então. Entra aí. Ó, tira o cano pra fora aí. Deixa pra fora aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se você sabe pilotar carro automático. Nossa, pô, tá louco. Vai. Liga essa luz de dentro aí. Foi. Pô, ele tava berrando até esse dia, né? Antes tava, antes tava. Mas eu tirei o ronco dele, cara. Aí, tu coloca no D ou no S. Essa é bom? Essa é melhor ainda. Deixa eu segurar aqui. Vamos lá. Você tem que dar bomba dentro. Mas tu vai ter que pisar? Não, vamos pegar na retinha lá, né? Então vai, 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 vai. Quero ver como é que você... O que você acha do carro, né? Quero ver o que você acha. É o 2.0 turbo, mano. Deixa eu pegar um negócio aqui. Vamos tirar essa luz aqui, senão ela vai... Aí tu filma pra frente aí. Na verdade, não vai dar pra vocês verem. Mas quem vai ver é só eu. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vai. Pisando com tudo, mano. Até o final. Caraca, mano. Vou ver forte, filhado. Com tudo. Nossa senhora, mano. Ele tá que pega, assim. Meu Deus do céu. Pagar, né? Eu não conheço o carro. Mano, eu sempre falo pra galera assim, cara. Se vocês não conhecem o carro, não sai acelerando. Acende aqui, mano. Acende aqui. Tá fazendo cagado, cara. Assim, assim é melhor. O dono mandou, mas não faz isso, cara. Não, mas tá certo, tá certo, tá certo. Não dá, mano. Sai acelerando o carro do outro porque você não conhece. É. Tem freio. Mas tem freio. Tem freio. Mesmo assim, a galera que dirige o meu carro sempre fala assim, ó, dá uma segurada, hein? É, mano. Eu, por exemplo, se for dirigir teu carro ali, mano, eu não sei, velho. É, porque é diferente, mano, o bagulho. Ó, faz assim. Coloca pra você acompanhar a velocidade. Você vai clicar aqui, ó. Aqui. Aí agora você vai acompanhar a velocidade. Agora eu quero ver. Vai. Você dá pra eu acompanhar a velocidade. Olha, mano. Isso é com tudo, filho. É que chama, né, essa porra, cara? Caramba. Vamos olhar aqui porque você sabe, né, mano? Você tá maluco. Esse aqui é o TSI, né? Esse é o TSI 2.0, mano. O que você achou do carro? Eu acho massa, mano. Achou massa? Meu Deus, conforto e força. Ele é confortável, né, velho? Sem contar que ele tá, galera, ele tá, tipo, na altura certa do carro. É, a altura dele tá top, né, mano? Padrão, mano. Vou mostrar pro lado de fora ali. Vamos ver pro lado de fora. Ele que não marcou esse de noite. De noite, né? Vai marcar de dia ainda, galera. De dia vai ser massa, mano. Mas eu vou te falar, velho. O Mustang ali que você pegou, velho. Tu viu? Vai lá, dá um rolê. Mano, eu posso dar um rolêzinho? Pode, mano. Posso? O Mustang ali, cê tem ideia, velho. Deixa eu comandar aqui agora. Mete marcha. Esse aqui, galera, já é tão nervoso, hein? Vamos deixar ele aqui, ó. É isso aí, galera. Tá toda rapaz. Oi. Cê tá doido, filho. Aí sim, hein? Hã? Pô, vou aproveitar. Tá saindo lá já? Não, eu não vou sair. Vou lá. Pá, tá de sacanagem. Ah, não. Caralho, bagulho tá na suspensão, velho. Vem, rapaziada. Nossa senhora. Mano, cê tá doido, velho. Aí, galera, ó. Ó o que nada apareceu pra nós filmar aqui, ó. O outro aqui do lado também é a suspensão. Nossa senhora. Ó. Puta merda, velho. Tá de sacanagem, hein, filho? Cê tá doido. Aí é nave demais, hein? Ó. Vem, rapaziada. Nossa, mano. O bagulho é de pirar, né? É louco, filho. Mano, esses caras estão de parabéns, hein, mano? Cê diz que não é... Puta merda. Ó. Cê é louco, hein? Mano, parabéns, mano. Cê é louco, filho. Tá interno agora, hein? Nossa, vamos lá ver, né, filho? Cê é doido. Ó aí, Chips, ó. Aí sim, hein? Tem que fazer assim, mano. Ó o bagulho subindo, ó. Apenas tudo, mano, velho. Cê é louco, filho. Faleitão, né, mano? Show de bola, mano. Parabéns. Agradeço, né? Parabéns, mano. Tem palavras. Pô, qual que é o Instagram pra galera seguir mesmo? Trans Romulo, hein? Carlos Romulo. Coloca aí, editor, na tela aí, ó. Pra galera seguir. Segue aí, família, ó. Os caras aí são zicos, hein? Pô, rapaziada, parabéns pelo caminhão. Show de bola. O cara tão da hora. E o máximo que é esse espaço que... O zoológico aqui, a galera tá se porra, marcando encontro de caminhão, carro. Sabe, de noite, ó. É deserto, tem essas luzes acesas aqui. Dá pro cara parar, tirar uma foto aqui. Isso é louco, filho. Nós tamo ali, moleque doido. Ó, ser bem sincero, mano. Não adianta... Não precisa o cara ter um V8, né, mano? Pra andar no style. O cara tem um caminhão, joga suspensão. Dá uma erguida. Ó a rabia desse caminhão, mano. Como é que tá, ó. Bota rodão de alumínio. Isso é louco, filho. Basta o cara começar... Como é que eu posso dizer? Modificar, né, cara? Pra diferenciar. Você viu os caminhões ali? Isso é louco, filho. Às vezes você pensa assim, ó. Isso é suspensão ar. Só carrão esportivo que chama a atenção. É verdade. A buzinha dele toca até música. Vai no caminhão desse e todo modificadão. Suspensão, rodão, filho. Isso é louco. Então tamo aí, galera. Tá pra chegar o morcego ainda. Aí, ó. Esses quatro nervosos aí, ó. Isso é louco. Final do ano, ó, Jack. Final do ano, não. Um dia desse, nós temos que trazer, tipo, todos os carros de toda a galera. Não quero mais saber. Vou ler naquele rio por causa do Tocu. Olha, começa. Ah, a raboada aqui. Não, trazer tudo, Jack. Verdade. Tipo, o Vini tem uma porrada de carro lá, né, Vini? Eu tenho 16 carros. Tá com três carros, né? Uma frota cheia já. Tá com três, né? Mais moto agora. Três e uma moto, na verdade. Dois? Não, um só. Um carro e uma moto. Um carro e uma moto. Você tá com dois. Dois carros. Caraca. Nada ainda. Duas bikes. Duas bikes, mano. Tem que trazer tudo, velho. É isso aí, galera. Olha aí, ó. Nervosão aí. Repara. Bom, vamos esperar o morcego chegar aí daí. Mas vai dar um rolezão. Vou filmar um pouco pra vocês. Porra, 15 minutos de vídeo já, meu. Tá doido? Vou ter que fazer mais um. Vai, galera. Chegando o Douglas aqui, ó. Acabei a miseira. Ah, é o morcego? Não é Douglas, é morcego. Ó o direito. É pau, filho. E aí, mano? Como é que tá, mano? Lançou o bravo. Lancei o puro. Achei que você não ia vir, velho. Mano, tudo parado, a BR. Aham, mano. É o horário ruim que nós vimos. Não parou a BR, pai. Olha a BMD. Valeu, mano. Parabéns pelo teu carro também, né, cara? Todo mundo ensinava, né? O que que tá acontecendo? Ah, é o YouTube, né? Fazendo a milagre na vida dele. Tá, tá mudando a vida dos caras, velho. Pô, nós saiu do buraco e aí, porra, né? Foi certo. Nós dois tinha golzinho, você lembra? Lembra do golzinho, cara? Não, cara. Porra. Isso aí, galera. Tinha um golzinho G5. Mas é um carro que não dá pra reclamar, né, velho? Mano, esse aqui é gostoso, hein? Não, tô dizendo G5 lá. Não, não dá. Não dá, não dá mesmo, mano. Aí, porra, aí é nada. Mas eu não sinto saudade também. Mas é isso, galera. Tipo, porra, não dá, né? Foda-se. O Vini gravou comigo nas antigas. O Biel gravou comigo nas antigas. Jack grava até hoje. O Juan ali, que a gente não grava. Mas é amigo da cidade. Não grava porque eu conheci ele agora, né? Mas, pô, vamos marcar vídeo agora, pô. Vamos marcar mais rolê como esse aqui. É isso aí, mano. Ó, Douglas com a BMW. O Juan tá com o Getão mais o Geteco. V8 aí. Esse aqui não tem nome ainda. E o carro do Vini, ó. Audi A4. Mano, muito legal ver o moleque evoluindo. E, mano, vou dar rolêzão. Fechou. Vamos acelerar. Deixa o like, né? Valeu. Tchau. Galera, antes de eu fazer uma take dos carros, mano, olha só. Muito velozes e furiosos aqui, ó. Vai lá, ó. Ó, Jack. Quando você chegou de lá... Os caras estão filmando. Ó, é igualzinho. Aí, quando o Jack parou com o Juan, que é um gravão assim, eu puta. Lembrei do filme, cara. É uma hora, né? Mas, velho, eu vou soltar uma takezinha dos carros pra vocês aí. Então, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e a gente vai dar um rolêzão noturno aí. Vamos fazer barulho. Dei, 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 dei. Na hora, vamos. Tchau. E aí 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 família só nave moleque doido só nave que está aqui que todo mundo era nem sonhava né mano o ron chega aí passou pela sua cabeça assim é tipo nenhum aqui é rico né mas não é batalhador passou uma sojava em ter um jetão assim ó tem um gti pá mano é acho que todo dia é um sonho realizado porra tá doido mas a gente quebra uma uma barreira né velho eu acho que o homem estaria vendo isso aqui mano que todo mundo é batalhador todo mundo é conquistador das coisas olha isso aqui vem massa mas aqui tudo é tanto suor é tem aqui velho aqui vem eu sei que são bem materiais rapaziada ouvir chega aí quanto tempo faz está com áudio o áudio faz uns quatro meses mano você passou pela cabeça comprar um audizão assim nunca na vida foi esse ano né foi esse ano faz uns quatro meses no começo do ano você pensava se pô não eu queria muito tá ligado do dia para a noite não não foi não foi mesmo assim foi trabalhando guardando dinheiro né juntando até o dinheiro das coisas lançou a bm né pai eu lancei a bm ele não acredita até agora velho do golzinho a bm mas a minha a minha vontade maior na vida era só de entregar o golzinho massa não desse eu não sabia brabo também lançou uma bm mas não tá aí hoje eu não sei o carro mané eu mais toque a bolha tem quatro portas é pau mas é mesmo antigão nossa dele é relíquia o jack não tá hoje é tão mas tarde eu então hoje né então né só três horas com esse vídeo então tá bom é isso mano então aí galera dá uma rolezão esperar o trânsito dá uma tranquilizada e vamos meter marcha então deixa o like aí vamos sonhar vamos trabalhar para nós correr atrás para vocês aí também com o pessoal de vocês o carro casa qualquer coisa é moto eu trabalhar família fé em deus sempre acreditar que nós consegue show por aqui ela valeu tchau